Oi Luana, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receita deliciosa com milho verde. Vou preparar ele na espiga, chamuscado na boca do fogão e depois temperado à moda mexicana. Não sai daí, vem junto que é uma receita muito fácil de fazer. Para fazer esse milho chamuscado na boca do fogão e temperado à moda latina, especialmente mexicana, você vai precisar de milho, maionese de leite, pimenta de cheiro, raspa de limão, pimenta em flocos, pimenta do reino, um pouquinho de urucum, sal, queijo ralado, cebolinha verde, folhas de coentro. É só isso. Eu vou usar a maionese de leite. A receita você encontra lá no canal da Cozinha da Mathilde no YouTube. E você pode substituir aqui na receita por creme azedo ou coalhada seca. Cozinhe as espigas de milho verde em água abundante, sem sal e marque 10 minutos depois de ferver a água. O milho está no ponto para cozinhar quando você espreme um dos grãos e esguicha leite. Eu estou cozinhando o milho sem sal, para a espiga não desidratar e os grãos não ficarem enrugadinhos. Olha só. Olha só como está bonito. Escorra bem. Em um potinho, misture maionese de leite com pimenta de cheiro picadinha, raspas de limão, e uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. Misture e reserve. Pegue as espigas cozidas e escorridas com uma pinça e passe uma a uma pela boca do fogo do fogão, chamuscando os grãos que vão ficar escuros. Você pode servir as espigas inteiras, individuais, como se fosse uma merenda, ou pode cortar em nacos, montar numa travessa bem bonita e servir de acompanhamento. No México, eles também têm o hábito de debulhar e montar nos copinhos, em camadas, com todos os temperos que a gente já vai colocar. Fica muito legal também para comer de colher. Pesunte as espigas com a mistura da maionese de leite e finaliza com queijo ralado, pimenta em flocos, cebolinha e folhas de coentro. Bom apetite! E aí? Gostou da receita do elote? Então já sabe, se fizer aí na sua casa, passa nas redes do Brasil de Fato e lá na Cozinha da Matilde para dizer o que achou. Até a próxima! Tchau, tchau!